Boa tarde, no vídeo de hoje irei mostrar a germinação do coqueiro, fiz uma muda de coco outro dia, postei um vídeo mostrando como era que plantava o coco e agora mostrando como é que o coco já começou a germinar, germinando todinho aqui e também quero mostrar nesse vídeo como a pessoa faz aqui a limpeza do coco, da muda do canteiro do coco, o coco todo nascendo, aqui ó, já fiz essa limpeza aqui, deixei esse matozinho aqui só para mostrar como é que a gente faz, essa limpeza aqui a gente faz ela com a mão, você nem usa veneno, você usa veneno e ele pode atingir o coco, o brotinho do coco vem nascendo e nem você usa a enxada, que a enxada também você quando vai passando ela pode cortar, o certo é que você tem que fazer ela todinha manual, arrancando de pé em pé até ficar limpinho, pois é pessoal, eu já vi só para mostrar como era que estava aqui a germinação do coco e vamos deixar o link do plantio como a gente plantou, como foi feito e ele está tudo germinando aqui e depois nós vamos fazer uns vídeos também mostrando quando a gente vai plantar ele passo a passo da planta até a colheita, se Deus quiser eu quero fazer vídeo mostrando, sempre postando vídeo para que vocês vão acompanhando como é que a gente faz o sistema do coco pois é isso pessoal, se você gostou da dica, se inscreva no canal e compartilhe